Foram incluídos horários no quadro de dias úteis nas linhas Executivo Canasvieiras, Praia Brava, Jurerê e Executivo Barra da Lagoa. Outras linhas tiveram ajustes pontuais em determinados horários de saída para aprimorar o sistema de integração. Além disso, como parte da Organização da Operação do Transporte Coletivo durante a temporada e levando em conta a pandemia da Covid-19, a Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano autorizou a liberação de mais veículos nos finais de semana para a realização de viagens extras. Essa liberação poderá ser feita a partir de sábado, dia 9 de janeiro. Todas as atualizações podem ser conferidas no site pmf.sc.gov.br ou pelo aplicativo Floripa no Ponto.